Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo aí pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês três ceras, tá? Essa daqui é uma Gold Class Karnauba da Meguiar's, média de preço dela aí de R$ 150,00 Essa daqui seria uma NXT 2.0 TechWalks, média de preço dela aí de R$ 110 a R$ 130,00 E essa daqui, uma Meguiar's Ultimate aí de R$ 180,00 a R$ 220,00 mais ou menos, tá? As três são ceras cristalizadoras, as três ceras não são a base de água O que seria uma cera cristalizadora? Seria uma cera onde ela tem alta repelência à água e alto brilho E essas três ceras promovem isso Pra aplicar elas, essas duas aqui, eu tenho o costume de aplicar com máquina E essa daqui, como ela é em pasta, aplicação na mão E essas duas são ceras líquidas, tá? Dentro aí dela, já vem uma esponjinha pra você pegar ela e aplicar aí na sua pintura Eu utilizo essa esponjinha aqui também pra fazer aplicação E assim, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui